A CIDADE NO BRASIL Digo isso, seu lado romântico. Me acostumei a te ver repleta de curativos e frascos de remédio, quase sempre coberta de sangue. Isso porque só aparece quando estou trabalhando. Agora estou de folga. Agora, esperando por ti, preparando uma guirlanda para o casamento. Não sabia que você ia se casar. Não vou casar, bobinho. É de um amigo. Essa guirlanda não é pra mim. Falando nisso, você iria comigo? Espere, espere. Aquele anúncio era seu? Que anúncio? Aquele afixado perto das sete gatos. Preciso de rapaz bonito acompanhante para casamento de amiga. Se algum homem inteligente, divertido, bonito e nem tão velho, nem tão novo, com ao menos uma túnica decente... Ah, não. Esse não é o meu. Então, vai comigo ou não? Claro. Por que não? Maravilha. Então está marcado. Lembrou de trazer o incensário? Claro. Alguns soldados quase me viram o colocando na minha bolsa. Não sabia bem para que era. Então também peguei um pouco de âmbar, anis e zimbro. Todas bem fumacentas. Obrigado. Pode ser útil. Vamos? É como o Tomo dizia, hein? Impressionante. É. Pena que está caindo aos pedaços. A família passou por dificuldades. Tem dinheiro para esses luxos? Oh, isso parece um pouco assustador demais para mim. Não precisa vir se não quiser. Espere aqui. Gosto dessa ideia. Qualquer problema dá um grito. Isso não é uma crepita. É um mausoléu mesmo. O que é isso? Um mausoléu mesmo. É um iau. É um mausoléu mesmo. Além disso. Não é um maus." É um mausoléu mesmo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 É? O que 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 é? É? O que 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 é?